E oi galera, beleza? Aqui é o Maia e hoje com mais um vídeo de Master League do PES 2016 com o Mengão, né galera? Vamos lá dar uma olhada nos comentários do último vídeo aí, vamos lá. O primeiro comentário foi do Lucas Shad, ele pediu pra eles contratar o Morata e dar uma olhada no Adnan Janusa. Cara, eu não sei se eu vou contratar o Morata, cara, eu tô muito na dúvida, 75 milhões é muito dinheiro. Eu posso tentar ajustar termos aqui e tentar pedir menos, porque na moral, 75 milhões é muita coisa. A gente pode tentar aí menos, né? Bem, eu tenho pendente aqui o Cáceres, o Luan e o Lucas Silva, 27 milhões. O Lucas Silva eu vou contratar, mas eu tenho que primeiro definir aqui quem eu vou contratar. É, então vamos lá no jogador que ele pediu. Tá, aqui o jogador que ele pediu, o Adnan Janusa, né, Janusa, isso aí mesmo. É, o cara é bom, hein, gostei, gostei. É esses comentários assim que é bom a gente ter, entendeu? Que são os caras com 20 anos de idade, aí tem um overall bem legal, o Jovem Promessa, tá vendo? Você tem que mandar assim, os jogadores mais novos, cara. Os mais velhos só se forem medalhões, entendeu? Será que vocês me entendem? Vamos tentar contratar aí, então, esse cara aqui. Galera, um monte de gente pediu aqui pra contratar o Gabriel Jesus. Porém, cara, eu tô procurando aqui e não tem, ó. Botei só Jesus pra ver se o nome dele tava abreviado, mas não. Só tem Juan Jesus. Esse cara aqui até que vale a pena, hein, 24 anos. É um zagueiro. Brasileiro, 81 de overall, mas eu não vou tentar não, porque tem uns comentários aqui da galera que quer ver, né. Galera, o filho do gamer pediu pra gente contratar, esquecer o Morata e tentar o Iturbe do Roma. Cara, gostei, hein. Ele vale a pena também. Vamos tentar ele também. Olha, muito rápido, muito rápido. Pra finalização, mais ou menos, ele é um ponta, né. Então tá bom pro estilo de jogo dele, né, que é pela ponta. Então vamos tentar contratar o Iturbe. Ih, já estamos negociando com 5. Hum, rapaz, eu não tinha visto isso na hora, não. Então será que não adicionou os favoritos? Vamos adicionar os favoritos do Iturbe? E o resto da galera aqui que o pessoal falou. Bem, galera, o outro comentário foi do Woodson Costa, ele pediu pra gente contratar o Dedé. Como a gente tá negociando com um monte de gente, vamos adicionar os favoritos. Bem, galera, o outro comentário foi do Lucas Borges, ele falou pra gente contratar. Cara, eu tô ligado que ele mandou um monte de galera boa aqui pra gente. Então, olha só, esse aqui primeiro é o Ross Barclay, 22 anos, do Everton, 84 de overall. Cara, esse aqui é uma das grandes promessas do futebol, cara. Vou tentar também, vou adicionar os favoritos, né, como a gente não pode contratar. E vamos pros próximos. Ele mandou uma lista bem grande aqui. Olha, mais um dele, do Lucas Borges, né. Ele falou pra gente contratar o Anthony Martial. Acho que você fala assim, né. Vamos tentar também adicionar os favoritos. Ô, Lucas, você mandou alguns aqui, mas não tem no PES. Infelizmente, eu tô ligado que esses jogadores existem, porque eu procurei lá num site que tem as habilidades, todos os jogadores do PES. Eu tô ligado que existe, mas não tá achando, ó. O Maier não se tá achando. Então, beleza. Nem o Stendera, que você mandou também, nem o Hoffman. Beleza, então. Valeu aí por comentar, cara. Vamos pro próximo, então. O outro comentário foi do Rosemary Costa. Ele pediu pra gente contratar o Arrascaeta do Cruzeiro. Vale a pena, 21,74 de overall. Vamos lá, vamos tentar. Na verdade, não dá, né. Eu acabei esquecendo aqui. Vamos adicionar os favoritos. O outro comentário aqui foi do Alanchão. Ele pediu pra gente contratar o Rames Rodrigues, galera. Vocês são muito otimistas. Otimistas até demais. Vamos dar uma olhada no preço de mercado dele, rapaz. É, rapaz. Vamos tentar, né. Vamos adicionar os favoritos aqui. Vocês são muito otimistas, cara. E o outro comentário foi do Nathan Victor. Ele falou pra gente contratar o Coman da Juventus. Só que aqui esse Coman, eu creio que seja esse, né. 19 anos, 75, creio que seja esse. Mas não tá na Juventus. Tá no bairro de Munique, cara. Deve ter sido contratado, né. Vamos adicionar os favoritos. Aí, agora vamos dar uma olhadinha aqui no... Cadê favoritos, ó. Tem uma listinha aqui com todos os jogadores que a gente adicionou, então. Beleza? Beleza, então, galera. Agora a gente vai jogar contra o Atlético Mineiro. Nesse episódio a gente vai jogar contra o Atlético e contra o Vasco, né. Mas agora é contra o Atlético Mineiro. Vamos lá. Estamos aqui pro jogo entre o Flamengo e o Atlético Mineiro no Maracanã. Vocês viram que eu dei uma renomeada ali, né. Vocês vão vendo aí o jogador do Flamengo. O Ings, ó. Tá brilhando muito o Ings. Tá jogando muito. E estamos aqui pro jogo de Brasileirão, né. Apita o árbitro no início do primeiro tempo de jogo. Sai tocando ali já o Flamengo com a pasta de bola. E o Ings vai com a bola. Tocou no armeiro. Pode sair o cruzamento. Sai o cruzamento na cabeça do Lobato. Voltou. E o goleiro defendeu na cabeçada do Ederson. Boa defesa do... Eita. Mas muito boa defesa ali do goleiro do Atlético. Bola lá na frente com o Atlético. Pode fazer o gol. Gol. Lucas Prato é do Atlético. Na falha ali, ó. Das águas do Flamengo. Saiu tocando, ó. Buraco no meio. Não conseguiu tirar o Cáceres. E ele ficou cara a cara com o goleiro Lucas Prato. E conseguiu finalizar sem chance pro Paulo Vitor. Jogada muito boa ali. O troca de passes do Atlético Mineiro, né. E muito boa jogada. E eles abrem o placar aqui no Maracanã. Vem aqui do Atlético aqui. Bola lá na frente. Pode fazer o gol Atlético. Paulo Vitor. Linda defesa do goleiro do Flamengo. A bola foi muito boa lá do Lucas Prato na frente. E o Paulo Vitor defendeu com o braço, com o cotovelo. E a bola vai pro escanteio. Lobato. Tentou. Guerreiro fica com ela. Tocou o Lobato de volta. A bola vai sair pro escanteio. Não. O Lobato chega antes. E consegue desarmar ali o jogador do Atlético. E vai ficar por isso mesmo. Primeiro tempo. Fim do primeiro tempo. Zero pro Flamengo. Um para o Atlético. Vamos fazer a substituição aqui já. Calma aí. Vamos lá. Eu vou tirar o Alan Patrick. Que ele não tá bem hoje. Vou colocar o... Vou colocar o Canteiros. Vou colocar o Canteiros. Bola lá na frente. Rodolfo tira de cabeça. Mas a bola voltou com o Atlético. Bola lá na frente. Vai ter a chance do Lucas... Prato. Bateu na trave. Vai chegando o Atlético aqui. No carrinho não. E o chute do Atlético. A bola foi pra fora. Vem aqui a equipe do Flamengo. Canteiros. Tocou. Lobato tem a bola. Lobato tem a bola. Vai passando ali. Pelas águas do Atlético. Lobato. Tem a chance de marcar o gol no finalzinho. Gol. Lobato. Do Flamengo. Ele arrancou na jogada individual ali no final do jogo. Conseguiu girar ali, ó. E passou pelos zagueiros. Abriu o meio ali. Bateu forte. O goleiro do Atlético conseguiu não dar sorte. A bola pegou. E ela cravou no gramado e voltou, né? Gol do Lobato. No último minuto de jogo pro Flamengo. Pelo menos não sai com a derrota aqui. O empate dentro de casa continua sendo ruim demais. Porém... É um ponto pelo menos, né? O Lobato chutou ali e o goleiro não deu sorte. Saiu o Atlético aqui. Um para o Flamengo, um para o Atlético. Apita o juiz. Fim de jogo. Um para o Flamengo, um para o Atlético. No último minuto o Atlético deixou escapar a vitória. E o Flamengo não saiu tão mal na situação assim, né? O Flamengo dominou a posse de bola. Deu três chutes a gol. O Atlético também deu três, só que deu cinco chutes e três foram a gol. O Flamengo teve maior porcentagem de passes. Interceptações. O Atlético ganhou e pronto. Vamos ver quem foi o melhor da partida. Lucas Prato jogou bem pra caramba, Lucas Prato. O Cruzeiro ganhou de 1 a 0 do Vasco da Gama. O Figueirense perdeu de 3 a 0 para o Fluminense. O Flamengo patou com o Atlético. O Goiás patou com o Joiville. O Grêmio ganhou de 4 a 1 no Grenal. O Atlético-Paranáinse ganhou de 1 a 0 da Ponte Preta. Havaí 0 a 0 com o Palmeiras. O Chavegues perdeu para o Santos por 1 a 0. O Coenis perdeu o Clássico contra o São Paulo por 1 a 0. E o Coritiba ganhou do Sport. O Flamengo continua em primeiro, porém agora 2 pontos do vice-líder, que é o Atlético-Paranáinse. E a 3 pontos do terceiro, né? Vamos dar uma olhada na parte de baixo da tabela. A Ponte Preta tá em última com 4 pontinhos. Chapecoense com 6. Corinthians tá com 7. Voltou pra zona de rebaixamento. Não, ainda tava na zona de rebaixamento, né? O Figueirense acabou descendo. O Vasco geral ali descendo. O Flamengo largou todo mundo pra baixo. O Wings tá melhorando. Finalização subiu pra 86. Impulsão pra 83. O overall dele subiu pra 84. Olha lá, hein? Guerreiro ainda vendendo menos, hein? Guerreiro tá vendendo menos produto, porém tá vendendo bastante ainda, né? E 3.900.000 de bilheteria. Vamos ver o relatório mensal. É, esse mês a gente foi pior, hein? Só uma vitória, dois empates e uma derrota. Foi muito mal esse mês. O Wings fez dois gols. Guerreiro fez só um. O Alopatric fez um. O Cáceres deu uma assistência ao Wings também. A gente pode ver ali, então, que as jogadas foram mais individuais dos gols do Flamengo, né? O time do mês foi anunciado. Paulo Vitor só do Flamengo na seleção do mês. Que agarrou bastante o Paulo Vitor, porém sofreu bastante gols nesse mês. Programação de maio. A gente terá uma partida na Série A, né? Pela décima jornada. Um clássico contra o Vasco. O anúncio de convocação da seleção. Parece que não vamos ter muito compromisso mais não, né? É, o clássico contra o Vasco. A gente tem que dar uma olhada ali no nosso plantel. As negociações de Gabigol fracassaram, gente. Não conseguimos, então, contratar o Gabigol. Vamos lá para a próxima partida, então. Flamengo e Vasco. Estamos aqui para o jogo entre Flamengo e Vasco da Gama. Na verdade, o Vasco da Gama e Flamengo aqui no estádio de escorpião. Que era para ser o São Januário ou o Maracanã. Não sei qual é a intenção deles, né? Na verdade, o estádio de escorpião é genérico do Maracanã, né? Mas o Vasco não vai ter o São Januário e provavelmente jogar no Maracanã, quando sair a DLC. Então, vocês vão vendo aí, entrou no time do Vasco. O Flamengo precisa voltar a vencer, precisa. Empatou em casa no último jogo, precisa ganhar essa. Apita o juiz início do primeiro tempo. Wallace. Tocou no Ederson. Ederson já viu ali o Ings. Tocou nele. Ings pode chutar. Que golaço! Gol! Ings! É do Flamengo! Uma boa jogada ali, já viu. Os zagueiros se adiantaram muito mal ali a zaga do Vasco. Deve ser por isso que eles estão lá embaixo, cara. A zaga deve estar errando muito disso aí. Mas vocês viram a linda bola do Ederson ali. Com o pé que não foi bom, né? Que é o pé direito. Na verdade, ele é canhoto. E o Ings mandou uma bomba. O Ings está jogando muito. Está evoluindo no papel também. E é isso aí que a gente quer. Lobato tocou na frente com o Guerreiro. Guerreiro. Vai tentar daí mesmo o Guerreiro. O goleiro segurou. Ederson tocou na frente com o Ings. Ings. Devolveu no Ederson. Pode chutar daí. A bola vai na rede pelo lado de fora. Ings. Ings tocou na frente com o Guerreiro. O Guerreiro vai tocar por cima o Guerreiro. Mas tocou mal. Se ele acerta o gol, ia ser um golaço, hein? Se ele acerta aquele gol ali. Olha essa tentativa. Está abusando o Guerreiro. Vai tocando ali. A bola e apita o juiz. Fim do primeiro tempo de zero para o Vasco. Um para o Flamengo. Ings tem a bola. Ings. Ings. Conseguiu o segundo corte. Vai fazer o cruzamento. Ficou com o goleiro. Não, foi para o escanteio. Lobato levantou na área. Ia no Guerreiro. Bola voltou no armeiro. Ele deixou chutar sem cair. Ih, quase fez um golaço o armeiro. A bola foi lançada lá na frente. Perdeu a bola ali. O zagueiro do Flamengo chutou o jogador do Vasco. Gol. Gilberto. É do Vasco. No troco de passes ali, ó. Na troca de passes. O zagueiro do Flamengo foi mal. E o Gilberto conseguiu desarmar ali e ficar cara a cara com o Paulo Vítor. Chutou. E o Paulo Vítor não pode fazer nada. A falha ali do Rodolfo. Muita. Muita oportunismo, né? Do Gilberto. Conseguiu marcar o seu aí. Tocou na frente já com o Ings. Ings. Fez o cruzamento. A bola vai para o escanteio. Aproveitar para fazer a substituição. Tirar o... Vou tirar o Alan Patrick e vou colocar o... Não. Vou tirar o Alan Patrick e vou colocar o... Jonas. E vou colocar aquela formação com... Oi, caraca. Com dois volantes. Vamos lá. Bola do Lobato vai ser cruzada lá na área. Cruzou. Guerreiro não conseguiu pegar. Voltou no Armeiro. Ele pode tentar aquela jogada não. Ele deu o corte. Armeiro. Tentou o passe ali. Vai ficar com o jogador do Flamengo. Chutou. Chutou mal ali o Ings. Continua a bola aqui com a equipe do Vasco. Veio o time do Vasco. Bola lá na frente. Ayrton fica com ela. Foi desarmado. O jogador do Vasco ficou com ela. Chutou o Gilberto. E o... A bola foi batendo e foi para o escanteio. Veio a bola no último minuto. O Gilberto para fora. O Vasco perde a chance de virar o jogo e fica no empate. Um para o Flamengo e um para o Vasco. O Flamengo vai se complicando cada vez mais. Vocês podem ver que o Flamengo jogou bem mais. Gilberto foi o melhor da partida. O Palmeiras empato com o Corinthians. O São Paulo ganhou de 4x0 do Coritiba. O São Paulo ganhou de 2x0 do Cruzeiro. O Sporting ganhou de 3x1 do Figueirense. O Flamengo empato com o Vasco. O Atlético Mineiro empata de 2x2 com o Fluminense. O Grêmio perde para o Goiás. O Internacional perde para o Atlético Paranaense. Então a gente vai deixando de ser líder. O Joinville perde de 1x0 para o Havaí. E a Ponte Preta... O Joinville não perdeu para o Havaí. O Joinville ganhou do Havaí. Foi mal. O Havaí. O Ponte Preta perdeu de 1x0 para o Chapecoense. E não. A gente continua sendo líder. Porque... Ih, rapaz. Essa análise aí está meio burra. A gente está em segundo porque a gente tem menos vitórias. Não porque a gente tem mais gols. Era para a gente estar em segundo. Mas tá bom. É. Favorece a gente o jogo. Tá bom. Inks está melhorando para caramba. Olha isso aí. Olha só o que ele... Melhorou. Velocidade, resistência, efeito, desarme e cabeçada. As habilidades defensivas de rodouro são famosas. E ele pode facilitar a vida do time anulando... Um jogador adversário com a sua marcação. Na verdade parece que ele está treinando marcação individual agora mesmo. Inks é um jogador muito preciso e organizado. Sempre tomando decisões certas. Parece que os outros jogadores chamam ele de maestro. Ele agora é o novo maestro do time então, né? Você recebeu uma oferta para ser técnico do São Paulo. Rapaz, o que é isso aí? Tiveram umas atualizações ali na negociação de transferência de Neymar, de Morata e de Luiz Antônio. É isso aí, rapaz. Vamos só dar uma olhada. A gente tem um jogado contra o Palmeiras, depois contra o Palmeiras. Vamos dar uma olhada nas negociações para ver quanto eles pedem em Neymar. 107 milhões em Neymar. Rapaz, eu não acho um negócio ruim não, cara. Sério mesmo, eu não acho um negócio ruim não. Se eu pegasse e vendesse o Cáceres ou o Alan Patrick, quem sabe qualquer um desses aqui. Eu conseguia contratar o Neymar. Na moral, cara. Eu estou pensando seriamente. Vamos só ver aqui se eu ajustar os termos. Não, não vai dar para contratar se ajustar os termos. E o Morata, a gente consegue por 62 milhões, cara. Mas tem aquele negócio, né? O Neymar, além de ter 23 anos e 90 de overall, dá para ele vir para o Flamengo, hein? A gente pode contratar o Neymar, rapaz. Deixa eu ver se tem como aceitar os termos agora. Fundos insuficientes. Então a gente tem que vender alguém para a gente ficar com 100... Cadê? 107 milhões, cara. Não é difícil não, cara. Na moral, eu acho que eu vou fazer isso agora. Ou não, vou deixar. Vamos fazer isso agora. Vamos vender o que aqui? O Alan Patrick? Você vendeu o Alan Patrick? Vamos fazer as contas aqui. Não, vamos vender... Ih, rapaz. Eu fico confuso. Ah, o Luiz Antônio, pô. Mas aí se a gente vender, ele não vai ter dinheiro o suficiente. Vamos vender o Alan Patrick. Sei que ele está jogando muito, gente. Eu sei que ele está jogando muito. Mas vamos vender ele. Vamos ver o que dá. A gente ficou com 107 milhões para contratar o Neymar. Vamos tentar aqui. Não conseguimos. Vamos vender o Luiz Antônio também. Vamos ver no que dá essa bagunça. Nós contratamos o Neymar, moleque. Nós contratamos o Neymar. Não é possível isso, cara. Não é possível. Nós vamos dever muito, cara. Nós vamos dever muito. Olha, estamos com 8 milhões no caixa. Nós contratamos o Neymar, meu filho. Vocês têm noção do que é isso, cara. Meu Deus. Neymar está no Flamengo. Cara, oficial. Neymar chega no meio da temporada, cara. Neymar chega no meio da temporada. Dá uma olhada nisso aqui. Cara, o nosso previsto é ficar devendo 45 milhões. Rapaz, nós estamos muito ferrados. Nós estamos muito ferrados. Mas, tipo, conseguimos contratar o Neymar, cara. Que loucura. Então é isso, galera. Deixa eu dar uma olhada no calendário aqui também. Vamos ver quando que é o mês que inicia as transferências. É aqui, ó. Neymar chega aqui em julho. Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos. 4 vídeos, né? 4 vídeos e o Neymar chega, rapaz. Não falta muito tempo, não, hein? Mas é isso, galera. Não esqueça de deixar o seu like, o favorito. Isso ajuda bastante na divulgação. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí pra ficar ligado nas próximas novidades. Mas é isso, então. Fica na paz e até o próximo vídeo. Valeu!